Fáceis aí na mão da equipe do Fortaleza Basquete, já são seis rebotes defensivos para o Matias. Se movimenta ali o Holloway, não cai a bola do Holloway, boa marcação da equipe do Bauru. Está jogando com o Gui Deldato, faz a jogada, usa a tabela, bola para 2.1, ficou sentido ali o estômago, o rachão. Falou zerado no jogo, hein? Para você de novo aí o lance do Gui Deldato, jogar na individual, meia distância, arremesso, bola não caiu, briga, fica com o rebote, bola vem fora, de longe, Gui, bola dentro! Nove para o Gui Deldato, amigo. Uau! Nove para o Gui Deldato, primeira bola de três. Olha lá, está com a pilha carregada, que o bicho está brilhando, hein? Rapaz do céu, hein? A bateria está novinha. Segura o Gui! Mais três pontos para ele! Zé Gregan. Bola vem com o Gui Deldato. Passa o Diego. Gui Deldato, jogada individual lá no alto, bola para dois pontos. Na tabela, sobra ainda com o rachão, o rachão não consegue subir para ficar com a bola, o Schneider recupera, aí todo mundo erra. Vem de novo o time do Bauru. Gui Deldato, bola para dois pontos. Fortaleza exatamente por não ter um pivô cinco tão forte, né? Olha o Zeke marcado, bola deu no ar, sobrou de novo, Gui, bola para três! Bom jogo e parabéns. Não, olha. Na torcida por Bauru, basquete especial de Kembe. É o pai do Kembe. Por baixo, jogando a bola para o alto, né? Arremesso, Gui, bola para três! Bola para três pontos e Gui Deldato! É o Gui Deldato. Passa o Alex. Lá de volta o Rollo e não pode apertar muito a marcação. Gui Deldato, mais dois pontos! Impressionante como eles ralam, como eles lutam e se entregam para voltar para o jogo o tempo inteiro. Olha o Gui! Mais dois pontos para ele! Trinta! Carca Lion está muito bom! Fala, Felipe! Fica de olho no Holloway, que ele está dando uma puxada no pé direito. O melhor São João do mundo, mas deu uma balançada incrível para cima da marcação. Espetacular! E está aí o Gui Deldato! É numa sexta e falta! Coisa linda de meu Deus! E depois, recorde igualado na história, podendo ser ultrapassado o Alex defendendo o Alex. Gui Deldato recebe, Suárez foi na marcação, Gui Deldato! Bola no alto! Bola para dois pontos! Faltando três pontos e cinco, anota! É tanta informação! Por quê? Dá a temporada! Bola importante! E pode dar a vitória para a equipe do Bauru! E aí quando você quiser desenhar a jogada, você fala comigo, tá? E o bloqueio do Jaú é monumental, ele para o Schneider, ó! E abre o corredor!